Estava ouvindo uma música ontem em Copacabana E onde vocês ouviram a palavra Copacabana Enxertem Fort Lauderdale by the Sea Depois de trabalhar Toda semana Meu sábado não vou Desperdiçar Já fiz O meu programa Pra essa noite E já sei por onde Começar Um bom lugar Para encontrar Copacabana Pra passear A beira-mar Copacabana Depois um bar A meia-luz Copacabana Eu esperei Eu esperei Por essa noite Uma semana Uma semana Depois jantar A meia-luz Copacabana Copacabana A noite A noite passa A noite passa Tão depressa Tão depressa Mas vou voltar Mas vou voltar Só pra semana Se eu encontrar Um novo amor Copacabana 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 Copacabana